Oi, 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 terça-feira hoje, dia 16 de maio de 2019, ao vivo, no programa Vale a Pena, sempre agora, no horário novo, às 22 horas, o programa Vale a Pena, Vale TV, canal 14 da NET, para o Vale dos Sinos e também valetvplay.com na internet, acessa lá, no Facebook da Vale TV, Facebook Vale TV e também no aplicativo do celular, baixa lá, Vale TV, e aí você assiste o programa na palma da tua mão, no mundo todo, No seu smartphone, no seu celular Hoje Sempre no apoio cultural do nosso programa Claro, temos que agradecer aqui A Colo Gráfica Editora Limitada E também EDS Contabilidade E também O restaurante Topo Gijo Hoje um convidado Novamente muito especial Os meninos aqui estão desde as 8 horas Aqui aguardando, vieram de Porto Alegre Manda Bucks, tributo a Pio Jumbo, boa noite, gurizada Boa noite, tudo bem? Que beleza, sejam bem-vindos Ele aqui que está com o microfone Vai apresentar a todo mundo, está certo? Beleza Começando daqui Ico Rank, nosso guitarrista Márcio Figueiredo Baterista Andrei Aires, guitarrista Fabiano Palma, contrabaixo Felipe Tati, no vocal Violão, guitarra Muito bonita, gurizada, hein? Cheirosa Grandes músicos A gente bota o perfuminho Grandes músicos Hoje tem plateia, inclusive Como é o nome da plateia lá? A Jose Seja bem-vindo aí O pessoal está gostando De assistir aqui ao vivo, inclusive E terça-feira sempre é noite de alegria Noite de muita música Muito humor Muita entrevista boa Vocês realmente são da onde? Vamos explicar aí para nós Vamos passar para o Fabiano Que é o nosso Manager Produtor E fundador da banda Esse cara é quase um Cid Moreira É, ele é Mil e uma utilidades Fala no microfone que fica mais romântico Mais ou menos o George Martin Para os Beatles Eu tenho a relação para Bugs Tá, vai dizendo aqui O contato de vocês A banda existe desde o ano 2000 E passou por algumas formações Eu e Márcio Batista Estamos desde o início Depois o pessoal foi entrando aí De acordo com os anos Para contato Bugs.mus.br É o nosso site Lá tem tudo Está tudo lá Mas tem Facebook Pode procurar Bugs lá também Tem som do Clown Tem Instagram Tem Google Plus Faltou alguma coisa? Todo o canal Põe lá na internet Bugs Quanto tempo de banda queridos? Youtube 17 anos 17 anos? Não com a mesma formação 17 anos Eu e Márcio Na bateria Começou com 10 aninhos Aí o pessoal foi entrando Em 2005 Foi entrando antes Começou com 10 aninhos Todo mundo ali entre os 10 anos Exatamente 15 anos Toca um Pure Jam Tributo Tributo somente ao Pure Joint Tocar tanto as músicas Autorais do Pure Joint Quanto os covers Que eles fazem show Que bacana Eles tocam música Do Pink Floyd Tocam música do New Young A gente também Vocês estavam no Rock and Roll Bar Um tempo atrás Mês passado E aí eu captei vocês lá Fiz o Mandei um messenger Sim E aí vocês prontamente Atenderam Assim que é bonito Vamos valorizar A música A cultura Vocês bandas Vocês precisam Nós precisamos Divulgar Daqui pro mundo As músicas bacanas Que vocês fazem Vamos cantar então agora Bora lá Banda Bucks Aqui no programa Vale a Pena ao Vivo A música Que você faz a E aí A música Don't even think about reaching me I won't be home Don't even think about stopping by Don't think of me at all Oh, I did what I had to do And if there was a reason, it was you Don't leave a lot of time Don't even think about getting inside Voices in my ear Oh, voices I cut scratches all over my arms One for each day Since I fell apart All of these All I had to do And if there wasn't a reason, it was you Oh, footsteps in the hole And wants you Oh, pictures on my chest And wants you Oh, footsteps in the hole Oh, footsteps in the hole O que é isso? 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 Se não, o pessoal não canta como vou fazer agora mais uma música. Nós temos três minutos para cantar uma música para o segundo bloco. Black. O que é isso? 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 O que é isso?